Eu sou o Tony Aiex e esse é o Tenho Mais Discos no Top Cify Brasil. Depois de um tempo afastado a gente tá de volta aqui com o programa e nesse primeiro episódio do Tenho Mais Discos 2017 no Top Cify Brasil a gente vai dar uma recapitulada no que aconteceu de mais legal do ano até agora já que 2017 tem sido um grande ano pra música e a gente tá em abril e já tem um monte de lançamento bacana. Primeiro a gente vai falar sobre vários singles que foram disponibilizados de discos que saem nos próximos dias. A gente começa com a sensacional Lights Out do Royal Blood que vai lançar seu aguardado segundo disco de estúdio em 16 de junho e lançou um clipe bonitão pra essa faixa que é a primeira do novo álbum. Quem também já disponibilizou várias músicas de um novo disco que vai lançar esse ano é o Linkin Park. A banda lançou as faixas Heavy, Battle Symphony e Good Goodbye e mostrou uma sonoridade um tanto quanto diferente do que fazia nos outros discos e no seu começo de carreira. Se você não era fã de Linkin Park e não seguia a banda talvez agora comece a gostar dos caras com esses novos sons. Dá uma sacada. E pela primeira vez em 17 anos, o Abby Driving, uma das bandas favoritas desses que tá aqui falando com vocês, vai lançar um novo disco de estúdio. O álbum sai em 5 de maio, mas já foram disponibilizadas 3 músicas desse trabalho. A Pedrada Governed by Contagions, Incurably Innocent e Hosted Stamps. Quem também empolgou os fãs e vai lançar um novo disco em 2017, pouco tempo depois do seu último trabalho, é o Blink-182. Na verdade, os caras vão disponibilizar uma versão deluxe de Califórnia, o primeiro álbum da banda com Matt Skiba no lugar de Tom DeLonge. California concorreu ao Grammy do ano passado, rendeu uma das maiores turnês da carreira do Blink-182, e a banda se empolgou tanto com o resultado final, que quando voltou dessa turnê, resolveu se reencontrar em estúdio e gravar mais 11 faixas inéditas e uma versão acústica de Bored to Death. Tudo isso vai virar a versão deluxe de California, que é praticamente um novo disco da banda em muito pouco tempo, e uma das músicas novas se chama Parking Lost. Um dos discos mais aguardados de 2017, sem dúvida nenhuma, é o novo do Gorillaz. Pela primeira vez em 7 anos, a banda de Damon Alborn tá de volta, e Humans, o novo álbum, tem participações especialíssimas de nomes como Vince Staples, The La Soul e a Jenny Beth, dos Savages. Pra divulgar esse trabalho antes do seu lançamento, a banda já fez de tudo um pouco. Ela bateu recorde do YouTube com o Clip em 3D, também disponibilizou um aplicativo de realidade aumentada pra você entrar no mundo da banda, e várias faixas, bem como remixes pra elas. Dá pra escolher o que de novidade você quer ouvir do Gorillaz, antes de Humans ser lançado daqui a alguns dias. Outro disco bastante aguardado em 2017 é o novo do Flip Foxes. Crack Up é o primeiro álbum da banda em 6 anos, e já tivemos a oportunidade de ouvir a dobradinha Third of May e Odaigahara. Em 2 de junho, a banda que costumava ser conhecida pelo seu pop punk, All Time Low, vai lançar um novo disco de estúdio, o sétimo da carreira. Young Renegade tem uma sonoridade bastante diferente e marca uma nova fase da banda. Como a gente já pôde ouvir em Dirty Long Day. Quem acabou de anunciar o seu retorno foi o Paramore. Esse ano, em maio, eles vão lançar um novo disco, o primeiro desde 2013, com After Laughter. O primeiro single desse trabalho se chama Hard Times, e é uma música que tem uma sonoridade bastante diferente do resto da carreira da banda. Ela é dançante, ganhou um clipe anos 80, anos 90, muito bacana, e você com certeza vai sair pulando por aí a hora que der o plano dessa música. O elogiadíssimo grupo britânico Alt J, que já foi comparado até a nomes como Radiohead, vai lançar seu terceiro disco de estúdio chamado Relaxer. O álbum sai em 2 de junho, e a gente já pôde ouvir algumas músicas como 3WW, Belíssima Canção, e também In Cold Blood. A gente também não pode deixar de falar de alguns discos que já saíram e foram muito bem recebidos por público e crítica. O Flaming Lips, por exemplo, lançou um novo álbum chamado Oxi Melody. O rapper Stormzy disponibilizou um novo disco chamado Game Science and Prayer. E o Mastodon, o sempre sensacional Mastodon, voltou com um novo disco de estúdio chamado Emperor of Sands, e se consolidou definitivamente como um dos principais nomes do rock pesado no planeta. Por falar em planeta, quem tomou o mundo inteiro de assalto com o novo disco de estúdio foi o cantor Ed Sheeran. Com Divide, seu novo álbum, ele chegou a ficar nas paradas do Reino Unido com todas as músicas do disco. São várias canções de uma máquina de hits que atende pelo nome de Ed Sheeran, e que pode se tornar o seu artista favorito a partir do momento que você ouve as suas canções, que são bastante pegajosas. Outro nome que provavelmente, assim como Ed Sheeran, deve ter aparecido bastante na sua timeline do Facebook, do Twitter, do Instagram, é Kendrick Lamar. O rapper é tido por muitos como o melhor em atividade hoje em dia, e lançou um disco chamado Damn. Nele aparecem participações especiais de U2 e Rihanna, e músicas sensacionais como Humble. A banda de punk rock The Flatliners, que vem ao Brasil pra tocar no Maximus Festival, lançou um novo álbum chamado Inviting Light. E também fez bonito, foi o Creeper. Com seu álbum de estreia, com seu álbum de estreia, Eternity In Your Arms, a banda deu o que falar no Reino Unido e é uma das mais quentes no momento por lá. Por fim, o Manzinger, uma das favoritas aqui da casa, lançou um novo disco chamado After The Party, que mistura punk rock, folk e indie, de uma maneira bastante interessante, vale muito a pena você escutar. Por hoje era isso, na semana que vem a gente volta ao ritmo normal, com as notícias mais quentes da semana, e também com o programa de lançamentos da semana. Agora nós temos dois programas separados, pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da música, e na sexta-feira de manhã, já saber de todos os lançamentos do dia, pra ouvir na nossa playlist, e também no seu player de streaming favorito. Até sexta-feira que vem.